Ah, esqueci o meu... Você vai fazer algo, deixa eu... Já tô filmando, vamos pro YouTube E aí, pessoal, beleza? João Miranda falando com vocês, eu sou o Artista Plástico Bem-vindos ao meu canal O que foi? Ainda não deu pra votar pelo canal É, olha que bonito aqui, ó Tem uns cavalos ali, ó Bem aqui, ó Bonito, nossa, lindo Também que, eu fico falando assim, né Que bonito... É É jabuticaba Nossa, jabuticaba tem aqui Vou mostrar pra vocês um pouco aqui de joaçaba Ó, Sara Vem cá Calma aí Ó, vamos pegar no pé Cuidado, João Cristo Será que essa aqui tá boa? Tem que ter um choque aí Choque? Pega Hum, eu comi até o caroço agora Ó, tem umas duas vezes maduras É, tá pegando uma pinça Ó, pega, amor Tem mais Ó, ó Mãe, bota aqui Uma delícia Não, ó Filma Olha Eu acho que ela pegou numa outra aqui, ó Pessoal Ela virou aqui Olha Olha lá, ó Pega aqui, ó É que eu tô com a câmera Mas olha o jeito que nasceu o pé Você filmou ali, ó É Olha Tá aqui uma delícia É duas árvores Nossa, tá carregado Carregado, jabuticado Olha a raiz Raiz, mãe A raiz do céu aberto Olha 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 o tamanho disso aqui, ó Nossa A entrada da casa, pelo amor Quer morar aqui? Quer morar aí? Tem que vender muito quadro Nem tanto, né? Tem que vender uns quadro por uns 20.050.000 reais Tem que vender a casa Tem até um lago lá Dá um lago lá dentro Olha que espaço Hum? Olha que espaço Uhum Não, não Isso aqui é a floresta inteira Olha o Marte Nem mostrei o Marte Ó Marte Ó Dá oi pro pessoal Dá oi pro pessoal Fala oi, pessoal Hum? É muito sol, né? Pra ele é muito sol Vai querer descer aqui? Como é que você tá se sentindo? Calma aí Deixa eu passar o caminhão Olha que casinha legal De madeira, ó Acho mó legal Essas casas de madeira Tem várias árvores, né? Olha que pesca Ameixa Olha que árvore legal Olha que árvore legal ali, ó Aqui você não tinha vindo ainda Não, aqui não É a primeira vez que eu tô vindo pra cá Pra esse barro Não, acho que é bem assim Acho que é pequeno assim Hum, deixa eu te perguntar uma coisa É... Quantos meses você tá? Adivinha Hum... Já tô entrando no 15 do mês, né? O 15 do mês? O 15 do mês? O 15 do mês? O 18 do mês Eu acho que estou me sentindo bem Mas não vejo a hora da gente fazer o ultrassom É... Pra conferir certinho Acho que vai ser menino Vai ser menino! Vai ser menino, Sara? Sim! Vai? Sim! O que que tu acha que vai ser menino? Porque o menino vai ser júlio Ele vai ser júlio Vocês podem dar um palpite aí também Gente, comentem Me jurem que vai ser menino Nossa Tem que... Se não for, também, né, Sara? É que nem o pessoal da coisa Tudo pra ser menino Mas eu com o pessoal tava aberto Olha como ele tá Olha lá, olha lá Ele vê as árvores Igual de natureza Aqui a gente todo mundo lá Olha o galão, o do grande É, meu, o galão, ó Olá, tudo bom? É Aí tem umas ruazinhas assim Que se formam umas vilinhas Quando vai na sombra É Quando vai na sombra Ele fica doido Ó Deixa eu te falar Tu tá sentindo enjoo Alguma coisa assim ou não? Não Com a Sara Foi assim também? Foi Eu coloquei ali também Ei! Foi tranquilo, né? Eu caí que eu muito Ah, que tem Tem mulher que passa mal Sente vários enjôos, né? É Depende de como é que tá psicológico Pra mim Problemas físicos também Se tiver Acho que muito estresse também, né? De Dentro de casa Com Sei lá Com família Com essas coisas assim, né? Deixa uma bebida também De cada um É Ó Aqui é uma nascente Olha lá, Sara Tá vendo? Aí deve ter um monte de sangue Suga aí É? Será? Aí é uma nascente Um monte de girinho no sapo A gente tá querendo pegar um sapo Pra gente criar também Oi? Eu não quero que vocês com o sapo Olha Vamos ver aqui Ô, gente, pera Vem ver Olha, Sara Ah, vem aqui, olha Ah, ela cai aqui, ó Tem uma caída É bem legal ali, né? É, eu quero ver aqui Olha, tá curtindo E a Olha como ele tá Tá todo eufórico, né? Aham E o Aqui é uma mini caverna O que que tu tá Tu tá sentindo Algum Algumas 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 ponta de pé assim Alguma coisa do tipo Ele batendo É, dá pra sentir Tô falando ele Mas não sei se é ele Não sei se é ele Não sei se é ela A gente consegue sentir, né? Um cutucão agora Diferente que no início Eram umas ondulações Umas borbulhamentos Assim É, sutis Agora tá mais claro Quando deita Mas logo vai dar pra sentir também Você, né? Mais também Daqui pra frente é mais Vai só aumentar, né? Um pouquinho Aumentar a barriga Aumentar o movimento Aí a gente vai mostrando É, então Aí eu falei com ela Falei Vamos filmando, né? Vamos falando com o pessoal A gente vai mostrando Alguns momentos assim Aí Até porque Pra ficar, né? Fica de lembrança também, né? Pra gente Quando eles crescerem A gente vai estar um pouco mais velho Aí eles vão ver também os vídeos Mais clássico É, fica uma coisa clássica, né? Fica aí É bom que a gente tem a tecnologia Pra ajudar a fazer isso, né? Fica aí Aí, então Você não sente enjoo Você não teve com ela Nem com ele Tomara que não tenha com esse daí também E Vamos ver se a gente marca o ultrassom E o ultrassom A gente filma lá também, né? Isso aí Isso aí A gente vai caminhando aqui E Olha que lugar que você gosta Mãe, que caverna? Olha lá, sabe? Olha que lugar que você gosta Olha que lugar que você gosta Tá felizão? Olha aqui, ó Tá felizão? Olha aqui as ápoles, amor Você lembra daqui? Você lembra? Olha lá como ele fica, ó Ele adora a natureza dele Olha, ele vai pegar um galinho Se Se o Júpiter Derrou a Júpiter Vim desse jeito também Aí vai ser só a natureza Calma aí Uuuh Eu fiz uma aranha Para fazer a rede Que cheirinho é esse? Olha aqui Então é isso aí Olha o cavalo lá, sabe? Viu lá? Ali na frente Ah, agora eu vi Ah Bom, então é isso pessoal Passei aqui, né? Com a família É Depois a gente vai conversando mais Aí a Franci vai Vai falando Ui mãe Um pouquinho aí Do que ela vai passando E eu também, né? Porque o O nome do canal é Vida de Artista, né? Então é a vida do artista Dos artistas, né? Porque a Sara também pinta, né Sara? A Sara é pintora também E também Ela é atriz, almoçarina É, é tudo Agora eu vou mostrar uma coisa Para vocês Eu não tinha vindo aqui ainda Olha isso aqui Que lindo Ah, eu acho É vermelha? É Vermelha não A casa é azul Tá com problema Olha Meu Olha quantas árvores É Olha que lindo o Sara, ó Uhum E a casinha é super simples, né? Mas é bem aconchegante Aí As flores A casa aí parece Aquelas casas de É Do Da Europa, né? Isso Mas só que a gente está dentro do Brasil Aqui eu acho que vamos construir alguma coisa É? Quer voltar? Acho bom É E daí Outro dia a gente vai até lá no fundo Tem um parquinho Então tá Mas é um parquinho de adulto Vamos Depois a gente vai no outro parque lá, Sara Aqui já é 11 horas Tem que ir para a escola Sara tem que ir para a escola Então a gente vai voltar Então é isso aí Umas duas horas Vamos lá preparar as coisas E pronto Vamos dar para a escola Então dá tchau pessoal, Sara Tchau Ficou até mais triste Não, mas é Vamos voltar, né? Caminhar um pouco E também Saber voltar Então vamos lá Bom Fiquem com Deus aí vocês E depois eu vou Estou filmando mais com a França Ela vai falando um pouquinho mais Da gravidez do Alain também Tá bom? Se vocês Se vocês Se alguém aí está Alguma mulher estiver grávida Também Comenta aí O que vocês estão passando Qual a maior dificuldade de vocês Se vocês estão dormindo Comenta aí alguma coisa Para a gente Conversar um pouco sobre isso Ah, outra coisa Tu tem dormido bem? Mais ou menos, né? Olha Pergunta Eu sei a resposta Ultimamente que tem chovido O meu sono depende dele Então ele tem dormido melhor Mas de qualquer maneira Eu vou passar um bom tempo Dormindo pouco É 11 horas 2 horas 4 Aí 6 É Mas aí depois que ele Que eles crescem também Aí Mais ou menos Ali da idade da sala Uns 4 5 anos 6 Aí vai embora Mas é isso aí Deus abençoe a gente Que venha com muita saúde, né? Então Pessoal Até mais Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fui Arte é vida Arte de viver